Uma boa noite a todos, que a paz, a alegria do mestre, então permaneça conosco. Nós estamos no mês de aniversário, como o Antônio falou, da terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa casa espírita, com muita dedicação, muito amor, mas também ciente do seu compromisso de esclarecer as almas, que somos os espíritos, que somos todos nós, estabeleceu o mês temático, então, o Evangelho na vida e no coração, onde todos os assuntos do mês, então, estão embasados no Evangelho segundo o Espiritismo. Em especial para a noite de hoje, então, o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nosso convite para essa noite é que vocês conheçam o Evangelho. Certamente vocês vão se surpreender que ele, com certeza, vai ser o livro da vida de vocês. E esse convite não é só nosso, ele é também da espiritualidade, que, ano a ano, vem nos lembrando da importância da evangelização, a importância da evangelização das almas. Paulo de Tarso nos diz que quem encontrar o tesouro do Evangelho do Cristo Jesus nunca mais sentirá necessidades. Um bom início para a gente encontrar esse tesouro é conhecendo essa obra. Espero que todos gostem do que vão ler. Certamente vai lhes ajudar em muitos momentos, vai reforçar aquilo que a gente já sabe e vai fortalecer também a nossa fé. E é com um diálogo entre Jesus e seus discípulos que nós vamos iniciar, então, a fala de hoje. Jesus, então, tendo vindo as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou um dos seus discípulos. Quem dizem os homens com relação ao filho do homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam. Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremia ou algum dos profetas. E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, foi falando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou, então, Jesus. Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Após a transfiguração, então, os discípulos novamente interrogaram Jesus, perguntando a ele, Por que dizem os escrivas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu, É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes a prove. É assim que farão sofrer o Filho do homem. Então, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falar. A gente pode ver nesse pequeno trecho do Evangelho, que aqui já mostra que Jesus falava da possibilidade de vidas sucessivas, da reencarnação. A reencarnação não é um assunto novo, ela foi um dos pontos fundamentais das religiões do antigo Egito, do hinduísmo, que já pregava esse conceito há 5 mil anos antes de Cristo, e de algumas correntes do budismo, do taionismo, e também do espiritismo. Não que todas essas religiões definissem reencarnação da mesma forma, mas todas elas entendiam que era necessário reencarnar muitas vezes em prol de conquistar a nossa evolução. Segundo Diodoro o século, Pitágoras se lembrava de ter sido Euforbo, que foi morto na Guerra de Troia. Então ele falava que a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, que vos revelo essas misteriosas verdades, eu já fui Euforbo, numa outra vida, no tempo da Guerra de Troia. Lembro-me perfeitamente bem de meu nome e de meus pais, assim como do modo como eu fui morto em combate com o rei de Esparta. Em Micenas, no templo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de um outro tempo. Mas embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Então veja essas ideias reencarnacionistas, já existe há muito tempo. Por que que já existe há muito tempo? Porque nós sabemos disso. Lá no nosso íntimo, isso já vem conosco. E algumas pessoas têm condições de se lembrar de vidas passadas. Tem filmes, tem novelas que hoje tratam deste tema. Tamanha a importância e também aquela vontade que nós temos de conhecer sobre o assunto. Então, desde a época de Pitágoras, esse assunto vem a discussões. É um tema que traz grandes debates. Mas para nós, frequentadores de grupos de estudo, simpatizantes e espíritas, nós já sabemos de tudo isso. Nós já estamos acostumados com as palavras, com o vocabulário espírita. Então, isso para nós não é novidade. E quando alguma coisa que a ciência nos apresenta demonstrando sobre isso, a gente bem que no fundo diz isso eu já sabia. Ano após ano, as observações dos espíritos elevados estão se tornando mais clara. Estão se tornando, estão nos mostrando, confirmando aquilo que a gente já traz guardado em nós. Há um pouco tempo, a comunidade científica sofreu um enorme impacto ao se deparar com indícios da existência de vida no planeta Marte. Nós já sabíamos que não é só nós que moramos nessa vastidão que é o universo. nós sabemos e Jesus já havia nos trazido e nos tinha dito que a casa do meu pai tem muitas moradas. Isso para nós já não é surpresa. Essa frase também, quando Cristo falou que havia muitas moradas na casa do meu pai, essa frase também vem comprovar a possibilidade das vidas sucessivas, das reencarnações. E quando ele disse, quando ele respondeu que em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele também nos fala da reencarnação. Naquela época Jesus ia falando aos poucos porque era conceitos novos, eram situações novas, ele veio trazer uma nova forma de ver as coisas e entender o que acontecia. Então ele aos poucos foi nos revelando, mas nisso ele foi bem firme e claro. Ele disse que havia muitas moradas e ele também falou que era necessário que a gente renascesse de novo para a gente chegar conquistar o reino de Deus. Por que que precisamos renascer de novo? Porque a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa das experiências na carne porque aqui nós vamos vivenciar situações que só aqui a gente consegue vivenciar. É aqui que a gente vai aprender, vai evoluir, vai refazer situações que a gente não conseguiu cumprir no passado que a gente vai vir novamente para reaprender. E isso não é que Deus nos impõe um castigo. Pela sua justiça ele nos permite refazer o que está equivocado. A reencarnação então é uma lei natural e Jesus reafirma isto. Outra confirmação de igual importância é que foi descoberto um gene que é responsável pela duração da vida de uma pessoa. O resultado dessas pesquisas de norte-americanos indica que a duração da vida dos animais e aí se inclui os seres humanos pode estar decidida mesmo antes do seu nascimento. E essa descoberta também para nós não é novidade porque André Luiz quem conhece a obra de André Luiz diz que em situações especiais nós podemos ajudar na programação na nossa programação reencarnatória. Inclusive tendo merecimento a gente pode até estudar o período que a gente vai ficar aqui reencarnado. Então veja a ciência vem trazer aquilo que a doutrina espírita já nos ensinou. O ponto que a gente deseja assalentar é que essa riqueza de detalhes tudo isso que ela já vem nos trazendo os cuidados do plano espiritual com essa situação específica que é a reencarnação isso tudo acontece porque realmente reencarnar dar a possibilidade desse espírito vir à carne novamente é algo muito importante. É algo que vai contribuir e muito desde que o espírito tenha vontade tenha condições para que ele cresça para que ele evolua. Temos necessidade da luta que corrige que renova que restaura e aperfeiçoa e a reencarnação então é o meio a educação divina é o fim. Entre as tentativas de dar base também científica de que a reencarnação é algo verdadeiro nós temos no doutor Ian Stevenson da Universidade de Virginia dos Estados Unidos um dos livros que ele lançou é este Reencarnação e ele estudou mais de 3 mil casos em todo o mundo que evidenciam que contam que as pessoas lembram de vidas passadas aqui nesse livro ele relata 20 casos dentro desses 20 tem 2 ou 3 casos brasileiros é bem interessante é um livro científico que vale bastante a leitura e ele fala então o doutor Ian Stevenson que os relatos da vida passada surgem aproximadamente pelos 2 anos de idade das crianças e essas e esses talentos surgem porque as vezes a criança começa a demonstrar que sabe outro idioma que tem um talento desenvolvido para música para matemática talento esse muito precoce e aí a gente pode entender e se convencer que não tem como uma criança que não teve acesso nenhum a instrumento musical de uma hora para outra começa a tocar sinfonias de Beethoven sinfonias de Bach não tem como não ser lembranças de outras vidas Cícero 106 anos 43 anos antes de Cristo ele já nos dizia que tem um forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que quando crianças aprendem fatos com enorme rapidez o que demonstra que não estão aprendendo pela primeira vez e sim os relembrando a gente vê toma conhecimento pela mídia de diversas crianças que apresentam esses dons que tocam pianos com 2, 3 anos de idade então isso para nós mesmo que a gente não soubesse nada da doutrina espírita seria suficiente para a gente começar a pensar como que essas crianças podem saber tudo isso tão precocemente isso para nós já seria suficiente para criar em nós a vontade de saber mais a passagem então dos espíritos pela vida corporal ela é necessária para que nós então viemos até esse planeta cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja Deus nos confia aqui que nós vamos aprender desenvolver os nossos talentos acordar aquilo que a gente traz adormecido favorecer o nosso crescimento nos ligar mais profundamente com Deus é essa a nossa tarefa aqui reatar laços refazer atitudes rever aquilo que não está bom ter coragem de mudar aquilo que precisa ser modificado e aqui todo mundo sabe o que precisa ser melhorado eu sei o que eu tenho que melhorar todo mundo sabe a gente sabe o que precisa se melhorar e se nunca paramos para pensar nisso que tiremos alguns minutos que façamos essas reflexões a gente não precisa do apontar do dedo de ninguém nós mesmos somos capazes de ver e perceber aquilo que precisa ser modificado melhorado qualificado reaprendido é também aqui nesta vida o momento que a gente tem de reatar laços com aqueles que a gente tem dificuldade de relacionamento esta é uma das grandes oportunidades que a reencarnação nos dá a gente vem ao lado daquelas pessoas que a gente precisa a gente vem ao lado daqueles que a gente tem que trabalhar a gente vem ao lado daqueles que a gente tem que perdoar que a gente tem que nos possibilitar possibilitar novas situações esse é o nosso momento pessoal não podemos deixar passar um dos últimos uma das últimas assim quando as pessoas estão lá no final das suas vidas uma das coisas que elas mais pedem é minutos a mais para poder ir e refazer essas situações equivocadas nós estamos antes disso nós estamos tendo a possibilidade de fazer isso antes então essa é a nossa possibilidade nós vamos ver o reino de Deus nós vamos participar do reino de Deus quando essas situações estiverem melhoradas refeitas quando a gente puder se olhar como irmãos aí sim nós vamos conseguir ver o reino de Deus da mesma forma que nós não sabemos o dia que a gente vai desencarnar a gente também não sabe quando a gente está lá no plano espiritual o momento que a gente vai reencarnar a gente pressente isso assim como a gente pressente quando está no fim da nossa período aqui e Deus faz isso tudo porque Deus é sábio e sabe que nós iríamos nos ansiar tanto pra vir quanto pra ir então por isso ele não nos diz o dia certinho que a gente vai voltar ou que a gente vai renascer nós também não vamos conseguir retardar indefinitivamente lá o nosso período lá vai chegar um momento que o espírito vai ser convidado a reencarnar novamente quando a gente está aqui a gente não quer estar lá mas quando a gente está lá dizem que a gente não quer voltar mas lá a gente não vai poder ficar pra sempre a gente vai ter que voltar e refazer pelo menos nesse estágio que a gente se encontra e vejam como Deus é sábio ele criou esse essa situação da reencarnação né ele usou de muita sabedoria pra isso porque vejam bem né se a gente imagine um espírito criado simples ignorante intelectualmente moralmente aí Deus né esse espírito precisa de alguma forma aprender precisa crescer precisa evoluir né mas com um universo tão amplo desconhecido por onde isso tudo vai começar aprender o que que aptidões iniciais esse espírito pode fazer uso com tanta liberdade pra proceder pra que lado ir progredir como né são tantas dúvidas e aí Deus pensou e agora o que que eu vou fazer como que eu vou fazer com que essas almas cresçam aí ele criou então o instituto da reencarnação vamos lembrar novamente a reencarnação é uma lei divina então assim não tem como nós darmos um jeitinho de não voltar de não reencarnar é uma lei divina que não sofre mudança a não ser né que Deus assim o quer mas a princípio isso não sofre é imutável ele não muda então é algo necessário a reencarnação também explica porque que tem tanta diferença no mundo hoje porque que uns tem tanto outros não tem nada porque que uns são tão sadios outros tem outros tem tantos problemas de saúde a reencarnação é a única doutrina que explica esse fato não há outro meio de nós entendermos essa situação a não ser pela reencarnação aonde aqueles que tem situações a resgatar vem com pouco aonde aqueles que tem situações também para vivenciar na área da saúde vem com possibilidades de desenvolver esta ou aquela doença então não há outro instituto a não ser a doutrina espírita através da reencarnação para explicar tudo isso então a encarnação é um laboratório é um misto de laboratório oficina e escola é nesse caldeirão de situações que vamos formular aplicar nossas teorias colher os bons resultados analisar as experiências que não deram resultado espelhário e voltar a velha prancheta dos desenhos quantas vezes for necessário se a gente aceitamos então se aceitamos a crença numa continuação da vida a prática religiosa então se torna uma necessidade que nada pode suplantar para preparar sua encarnação futura seja qual for o nome dessa religião o fato de compreendê-la e praticá-la torna-se a base essencial de uma mente que está em paz portanto de um mundo em paz se não há paz na mente não pode haver paz alguma no modo como uma pessoa se relaciona com as outras e por conseguinte não pode haver relações entre indivíduos ou entre nações o que que ele quis nos alertar da necessidade de nós preparar para nós prepararmos a nossa encarnação futura nós precisamos aproveitar a presente nós vamos determinar como será a nossa encarnação futura ninguém vai dizer você vai vir assim ou assada é nós que vamos prepará-la como a gente é hoje isso é justo mais uma vez se prova a justiça de Deus eu faço o meu futuro uma das características então de que a gente lembra quando falamos de encarnação vem também de uma observação de André Luiz o corpo material limita a plenitude dos nossos sentidos muitos muitos dos quais ainda não podemos compreender nem mesmo utilizar para começarmos a exploração e o desenvolvimento então das nossas aptidões Deus nos deu cinco sentidos e vejam como novamente Deus é sábio com esses cinco sentidos em alguns momentos a gente coloca os pés pelas mãos ainda bem que nós temos a restrição nesses cinco porque assim nós temos condições de controlar melhor aquelas situações que nós temos que vivenciar todos os demais sentidos se todos os demais sentidos estivessem disponíveis ao mesmo tempo na mesma hora nós também não teríamos condições de controlar da mesma forma que Deus restringe o modo como a gente vai se utilizar desses sentidos é uma maneira então de proteção porque assim a gente consegue aos poucos ir aprendendo e tendo controle sobre esses sentidos quando um filho pede a bicicleta para os pais o que que geralmente os pais fazem dão a eles primeiro um triciclo quando eles estiverem realmente sabendo usar andar nesse triciclo eles vão ter direito à bicicleta aquilo que a criança vê como um castigo andar naquele com três rodinhas quando ele queria gostaria de andar apenas em duas nós adultos vemos como prudência e é assim que Deus também vê e age conosco ele vai nos liberando as aptidões à medida que a gente vai conquistando Haroldo Dutra Dias diz uma frase bem interessante a reencarnação e o resgate é um processo educativo de Deus um processo educativo às vezes a gente lamenta se queixa das situações que a gente vivencia a gente acha que o nosso fardo é muito pesado em algumas situações até o é mas às vezes tem pessoas que passam por situações bem mais difíceis a gente se queixa se lamenta e isso como a gente vê a gente enxerga como um grande sacrifício Deus vê como um processo educativo vejam a diferença entre uma situação e outra nós seres humanos possuímos um atributo valioso para a gente preparar melhor as nossas encarnações futuras a gente deveria aprender usá-lo com mais inteligência que é o livre arbítrio com ele a gente é responsável por aquilo que a gente planta então nós deveríamos pensar mais antes de usar o nosso livre arbítrio como usar como fazer como agir fazer desta ou daquela outra forma por que que a gente tem que pensar mais antes de usar como usar o nosso livre arbítrio as explicações foram bem claras nós estaremos preparando a nossa próxima encarnação porque é aquilo que nós vivemos hoje e aquilo que vamos escolher amanhã então nós devemos pensar e utilizar com muita sabedoria o nosso poder de escolha o bom uso da inteligência é um dos pilares que sustentam o nosso processo evolutivo pois ela nos auxilia a melhor compreender os designos de Deus sendo uma forma também de nos aproximar dele tem outra frasezinha que eu também às vezes gosto de meditar não temos tudo o que queremos mas temos tudo o que precisamos às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando aquilo lá fora para preencher aqui dentro e esquecem de aprimorar o que está dentro então a gente tem o que realmente a gente precisa nesse momento claro que é bom a gente precisa trabalhar a gente precisa dos bens materiais mas a importância que eu dou a eles em detrimento das minhas conquistas internas isso é importante ele tem importância sim nós vivemos no mundo material sim mas o que eu faço em detrimento dos meus bens internos isso precisa ser por nós também observado vejam o que Benjamin Flank pediu para botar no túmulo dele quando ele morresse então ele disse assim aqui jaz o corpo de Benjamin Flank impressor semelhante a capa de um velho livro de páginas arrancadas abandonadas ao léu com seu título e seus dourados apagados a obra não se perderá pois como ele acreditava ela aparecerá uma vez mais em nova edição mais elegante revisada e corrigida pelo autor desculpe a flor ficou maior mas é corrigida pelo autor então veja ele já sabia das possibilidades de vir novamente e revisar aquilo que ele não tinha conseguido fazer ele mesmo em outra vida teria que revisar então vejam como não está só na doutrina espírita esse pensamento da reencarnação ela é algo que nós trazemos está disseminado pelo mundo é algo que nós espíritos sabemos o nosso íntimo assim como sabemos que Deus existe é algo que nós trazemos conosco então a encarnação parece ser realmente um bom negócio para nós espíritos é a melhor escola que atende as nossas necessidades imediatas e nelas nós vamos permanecer vidas sucessivas até que tenhamos esgotados todas as possibilidades de crescimento quando então nosso espírito sempre em busca de conhecimento estará mais preparado para que possamos prosseguir e aí somente então no plano espiritual Guet também falou deixou escrito esta frase estou certo de que estive aqui como estou agora mil vezes antes espero retornar mil vezes a alma do homem é como a água vem do céu e sobe para o céu para depois voltar à terra em um eterno ir e vir em resumo tudo isso que a gente falou na noite de hoje a encarnação então que fique bem claro não é um castigo a gente não veio para essa vida para sofrer a gente veio aqui para aprender para crescer para evoluir para ressaltar as qualidades que a gente tem aprender outras que a gente ainda não tem despertar os talentos que todos nós temos dentro de nós nós já temos isso latente em nós o que é latente em sementinha esperando só a hora de ser germinado para isso que a gente veio aqui não viemos de férias e não viemos somente para sofrer nós temos um objetivo útil em estar aqui não estamos então voltando a vida material para sofrer e sim para aprender se dificuldades existem não são frutos são frutos aliás do mau uso que fizemos no nosso livre-arbítrio e não porque Deus deliberadamente assim o quis os seres humanos então um alerta para nós que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até que compreenderam que ser é mais importante que ter as limitações então que nos são impostos pela existência encarnada são necessárias para nos preservar de cometer equívocos ainda maiores então aquilo que a gente pensa que é um que é um castigo ou algo que eu preciso passar como a maior da sofrência não tem um objetivo útil a limitação que eu tenho tem um objetivo útil a inteligência e a moral exercitada e desenvolvidas durante a vida encarnada permite então que nós nos aproximemos mais de Deus que eu auxiliemos de forma mais efetiva como colaboradores de sua obra e não como meros espectadores Deus espera que a gente cresça e contribua com ele na sua obra ele não está esperando ele não tem ele tem por isso que ele tem o objetivo de nós todos estarmos juntos porque juntos nós vamos crescer evoluir e vamos ajudar na sua obra no planeta enfim vamos ajudar a fazendo algo de bom contribuindo com o bem sendo um diferencial onde a gente está a permanência então na vida encarnada irá depender única e exclusivamente de nossa dedicação esforço e velocidade de aprendizado quem aprende mais rápido volta menos vezes ao plano material novos campos de aprendizado então esperam por nós no plano espiritual a evolução né é permanente como acontece esses passos como que Deus vê prevê isso a gente ainda não sabe né Shakespeare já tinha nos dito que existe muito mais entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar então tem algo tem alguns objetivos tem algumas situações que ainda a gente não vai entender pelo pouco que sabemos então precisamos nós que estamos aqui nesse momento ter esse pensamento essa consciência reencarnatória essa convicção de que nós estamos em trânsito aqui na terra numa viagem que se iniciou há muito tempo atrás e que ainda tem o infinito pela frente e aí que gerem nós alguns questionamentos que isso cada um deve fazer sabendo de tudo isso é importante que a gente faz esses questionamentos diariamente o que que eu estou cultivando enquanto encarnada as minhas iniciativas os meus desejos os meus interesses as minhas atividades diz respeito a minha condição de espírito imortal estou crescendo em conhecimento responsabilidade e discernimento é fundamental que a gente faça essa análise interior é aquele autoconhecer-se para não perder mais tempo porque eu me autoconhecendo eu vou saber aquilo que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que continuar fazendo que já deu certo é essa busca diária que todos nós é aquela revisão diária que todos nós deveríamos fazer todo dia vendo aquilo que a gente precisa se trabalhar no dia depois no dia de amanhã o estudo do evangelho principalmente esse momento que nós estamos vivendo podendo participar de um aniversário de uma obra tão importante ele também é um momento muito importante para nós porque é nesse momento também que a gente teve condições de entender muitas situações que há tempos atrás a gente não sabia não conhecia e é esse o momento também que nós temos para valorizar o eu eu espírito para mim ver o que eu estou construindo para o meu mundo íntimo e o mundo ele está gritando ele está pedindo reformas ele está pedindo que pessoas se modifiquem mas que se modifiquem pelo amor esse agora é o momento da ciência com aquilo que ela traz de novidade e o momento da espiritualização porque a ciência vai comprovar aquilo que tudo que a espiritualidade já nos trouxe então é um momento muito importante para esses dois campos tanto da ciência quanto da espiritualidade Jesus o Cristo realmente está voltando pelo seu amor e pela sua paz as pessoas estão carentes da sua presença nós estamos querendo nos espiritualizar mais Haroldo Dutra Dias também diz uma frase bem interessante nós estamos com saudades de Jesus então vamos nos oportunizar momentos novos momentos de reforma de renovação que a gente possa plantar boas sementes hoje com os ensinamentos que ele já nos trouxe há dois mil anos para que no futuro as nossas próximas encarnações nós possamos também colher um pouquinho dessas situações boas todos nós somos herdeiros de nós mesmos então nós sabemos o que precisamos fazer o que precisamos mudar para amanhã ter uma colheita melhor para finalizar eu vou deixar uma prece é uma chamada oração da fé ela é de Sulvana Duboc e ela diz assim que Deus te cuida com carinho que te indique o melhor caminho que te ensine sobre o verdadeiro amor que te perdoe quando preciso for que Deus te dê asas para voar no sonho te ajude a pousar mas também te mostre a realidade que terás que enfrentar sem nunca por nada recuar que Deus te dê força para encarar tudo aquilo que não tens como mudar ou sequer adulterar que Deus te dê saúde que teu corpo por dentro nunca mude e que ao envelhecer tu possa dizer que a tua maior felicidade foi viver que Deus te mostre com clareza a grande real beleza de um jardim florido de um bom livro de uma poesia que te fale de saudade de uma calma paisagem que Deus te faça compreender porque amanhece antes de anoitecer porque o sol se esconde quando a lua quer brilhar e porque o sol brilha quando ela vai descansar que Deus te faça ver que no sorriso de uma criança mora toda a esperança que tanto precisamos para viver que Deus faça de ti um ser sensível que seja capaz de chorar sem jamais se envergonhar que Deus possa te mostrar que cada onda do mar devolve tudo o que ousa levar afinal não tem intenção de roubar o que em terra deve ficar que Deus te ensine sobre a dignidade sobre a força e a fragilidade sobre a coragem e a honestidade que Deus te ofereça amigos verdadeiros e que tu saibas cultivar com amizade que em tudo em que tua vida ele plantar que Deus te ensine a fé que te faça crer em Jesus e que te permita aceitar que por pior que seja a cruz que tenhas que carregar com o peso que teve a dele nunca será que Deus nos ampare nos guie e que nós tenhamos vontade de conhecer e colocar em prática o evangelho de Jesus obrigado pela atenção de vocês e que Deus te ensine